Música Vamos lá então pessoal, Michael de Louisiana e Yanai De Yanai Filma a mesa dos lados, né, então É só se eu filmar daqui mesmo Eu vou dar uma olhadinha depois a Depois eu viro aqui a câmera Agora começou o jogo, né, Rafaela E pra mim sair daqui também eu não consigo sair Porque é muito apertado Eu vou botar até uma viradinha pra você dar uma olhada Matou muito bem, olha lá, vou dar uma viradinha Tem muita gente, olha E as mesas pegam nas paredes, olha quase Não consigo encaixar, o lugarzinho que tá mais Que eu consigo ficar é aqui mesmo E ainda eu atrapalho também Tamo junto, Rafaela Pô, aquele dia era o Michael mesmo, velho O Michael fechou? É, ele veio, meu pai, com o doutor Nogando É quase perto do dia, olha É? Viu, o cara assistiu o doutor Ornei, tá vendo? Aí, olha Lembrando, pessoal, que ainda não é inscrito no canal Hora da Sinuca Vamos se inscrever e vamos deixar o like O jogo do Matheusinho, se eu não me engano Então o placar tá aqui, né? Vamos ver, olha Olha lá, o Falafine Matheus Ficou 13 a 10 É a esposa do Matheus de Pitanga Maria Eduarda Anaí Matano As Maiores Estamos ao vivo aqui em Louisiana No torneio do nosso amigo Toninho Uma hora e quarenta e nove minutos Na mesa jogando o Michael de Louisiana E Anaí Olha, o Davi Padilha Já escrevi aí pra acompanhar você Abraço, tamo junto Davi Davi de qual cidade, Davi? E aí Obrigado. Obrigado. Aqui é a primeira partida, pessoal. 0x0, hein? Que fina foi essa do Maicon. O Maicon só tem a bola 2. O Anaí com 4 bolas. 3 bolas agora. Olha o Maicon Fella na área. Cia do Rodeio. Abraço do Maicon Fella. Daqui um pouco estou chegando por aí. Para rasgar os jogos. Tem bastante jogador aqui, Maicon Fella. O pessoal de Pitanga está aqui. O Guga de Cambé está aqui também. O Clédio de Apucarana. Bastante gente para rasgar o jogo aqui, Maicon Fella. Vem para cá, Maicon Fella. O Maicon jogou muito bem snucando o Anaí. O Anaí só tem a bola 12 que está lá na boca. Não conseguiu sair o Anaí. O Maicon pode snucar por Tabela de novo. A Tabela é morta aqui, pessoal. Olha, não conseguiu. Os dois pelo castigo. Primeira partida, 0 a 0. Tamo junto, Maicon Fella. Falei Maicon Fella aqui e o Léo já arrepiou. Olha o Léo falando aqui. Fala aí, Léo. Marcos, se você me der para me matar duas, hoje nós vamos fazer um joguinho e as brancas. Meu Deus, que bola foi essa, hein? 1 a 0 para o Anaí. Matou muito bem o Anaí, hein? É, o Maicon também está virado a noite inteira, hein? Sexta e sábado. Ontem nós saímos daqui, era umas 4 horas da manhã. Ele falou que já estava sem dormir. O Maicon ficou em segundo lugar do bate-fundo lá no Banjoca, em Campo Morão. O Maicon é jogador fortíssimo da região, pessoal. Daqui um pouco estou saindo de roncador. É, o seu conterrâneo já está aqui, o Alcione. Você quer sair de branca? Meu Deus do céu. Fortaleza. Aqui, 1 a 0 para o Anaí, pessoal. Bastante gente no salão, hein? 2 mil em jogo aqui, pessoal. Mas, se eu estava aqui, eu queria me dar um alto. É, eu tenho ninguém inteiro, né? A gente quer que eu não faça, eu tenho que subir. Tem um mil lá, tem um mil lá. Tem um mil. Eu vou pensar que eu posso ir mais uma coisa. Agora eu pago antes, eu tenho que ir mais uma coisa. Mas, pessoal, eu posso chegar às perdidas e eles dão um pouco no mercado? Vamos assim, vamos lá. Matou e preparou muito bem, o Maicon. Pegou na bola 13. Agradecer também ao nosso patrocinador Monteiro e Asher, móveis planejados e mesa de sinuca sobre medida, pessoal. Cimei Camargo, boa tarde, meu irmão. A bola que está na boca é a bola do Anaí, a bola 1. Maiko está matando as maiores. Maiko com 3 bolas, a bola 9 a 13 a 14. Maiko com 3 bolas, a bola que está na boca é a bola, a bola 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 é a bola. A bola é a bola, a bola é a bola, a bola é a bola, a bola é a bola. Ele tentou sair do snook, o Michael não conseguiu O Michael adubou a maior bola dele, a bola 14, a bola 13 está aqui, colada na 7 O Anaí está bom de vista, que fina foi essa? O Michael tentou matar descolando, não conseguiu O melhor jogo agora é descartar, ele já está olhando para isso mesmo O Michael só tem a bola 8, vai os dois para o castigo Aqui está 1x0 para o Anaí Tem dois no card de bico, não conseguiu Meu Deus É, ficou muito difícil a bola para o Michael Muita gente aqui pessoal, muita gente Caiu essa bola? Caiu Enquanto eu estava olhando para frente lá? Ah rapaz, que bola foi essa que o Michael matou hein? 1x1 aqui pessoal, tudo empatado Rapaz, eu achei que o Michael ia defender essa bola, a bola estava difícil pessoal, ele foi matando mesmo Matou muito bem, 1x1 aqui pessoal, muita gente aqui O Michael, para quem não conhece, é o que está de boné E o Anaí é esse que está de camiseta preta Olha, eles foram mais um valor por fora lá, que eu não sei qual que é É, o Anaí vai estourar hein, pessoal, aqui é amiga Caiu 3 bola O 7, o 1 Caiu 3 bola Você não vai fazer striptease, dá licença Caiu 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 Ó o Anaí se confundiu, ele e eram as bolas menores Como tinha caído 7 e 1 Caiu 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 É, o Anaís se confundiu. Calor do jogo, pessoal. Lembrando, pessoal, que ainda não é inscrito no canal Hora da Sinuca. Vamos se inscrever e vamos deixar o like. Primeira fase, pessoal. Estamos aqui em Louisiana, no torneio do nosso amigo Toninho. R$ 2.000 em jogo, pessoal. R$ 2.000 de premiação garantida. Olha, o Wagner Cavaleiro. O Wagner de Londrina, campeão do último torneio do Buga. Estamos juntos, meu irmão. É, saiu muito bem a Anaís, hein? O Maico com três bolas. E o Anaís com três bolas também. Olha. Na mesa de trás, jogando o boneco de Araruna. E o César de Paranavaí. E o César de Paranavaí. E o César de Paranavaí. Não saiu o Maico. O Anaís já foi pro castigo. O Maico tá com duas bolas. E o César de Paranavaí. E o Google Prince. E o H �ime. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL